O Eduardo Magrinho tá nervoso aí, o Eduardo Magrinho tá nervoso Olha, eu falei com o Richard agora antes de recomeçar aqui O Richard tá com ciúme do Jorge, né? Então, mesmo tempo ruim, vai ter jogo, acho que do pessoal da tarde Até agora ninguém apareceu É o time 1 da tarde? Olha, pode ser que eles deem ruim porque ele tá garando E aí não querem jogar na chuva Mas vamos ver como ficará a situação 12h27 É, a tendência desse jogo acabar 12h27 12h50, 12h55 Né? Os jogos da tarde são 14h O pessoal vai chegar até 14h Uma, uma e quinze Espera aí Vamos lá O pessoal da tarde vai jogar só A partir das 14h Ah, é... Vamos, o jogo? Olha o jogo! Não, não, o Ricardo Gomes não foi bem Schumacher Um para o... Herta um para o Wolfsburg Nelson Piquet tentou afastar Eduardo Magrinho, afasta Ricardo Gomes O nosso amigão aí diz que o Ricardo Gomes tocou Vida que segue Quem vai bater é Juan Frano Piquet Nelson Piquet, Souto Maior Piquet Tá ali com a número 5 Quem vai bater o lateral é Eduardo Magrão Miquel Schumacher Eduardo Magrão Vai Eduardo Eduardo Magrão Eduardo Magrão com a 16h Eduardo Magrão recebe do Juan Fran Eduardo Magrão que é um dos grandes jogadores do Herta Berlim Os principais destaques do Herta Berlim no campeonato Grande atuação do Eduardo Tá aí André Cruz também É aí Eduardo André Cruz também se chama Eduardo Eduardo Davi Carvalho André Cruz Esse daí é Nelson Piquet, Souto Maior André Cruz Nelson Piquet Nelson Piquet cruza pra Forato Vamos lá E Marcin Scarpa GOOOOOOOL Do Wolfsburg Marcinho Scarpa Marcinho Scarpa Marcinho Scarpa Onde está o Marcinho Scarpa Marcinho Scarpa Coloca 10 Número 10 10 é a camisa dele Marcinho Scarpa fez o gol Tem gente que está querendo fazer gol E tem que aprender Aí ó Senhor principalmente Você ainda quer sacanear Fala pro Nick Lauda ali Que você vai ajudar o time dele O Nick Lauda é meu parceiro Fala pro Nick Fala pro Nick Lauda ali Fala pro Nick Lauda Que você vai ajudar ele Fala pro Nick Lauda Fala pro Nick Lauda Vamos ver o que vai acontecer aí Falar pro João ali O João está conversando com o Paulo Quando o João vier aqui Eu vou te defender dessa vez Ai E olha o Adinho Olha LIJ Ah tá, pegou, Valdemir! A bola já havia saído, é tiro de meta. Ô João, tudo bem João? O Alexandre falou comigo que quando tiver um pênalti pro teu time hoje, pra você deixar ele bater. Aí ele quer fazer um gol hoje, pras filhas dele. Tá vendo Alexandre, como eu te defendi? Vai Edu, vai Edu, vai Edu. Vamos lá. Eduardo Magrão errou. Errou o cruzamento, Martins Carpa ganha e também erra. Martins Carpa. Vamos ver o que vai acontecer aí. Esse é Eduardo Magrão. Grande Eduardo Magrão, com grandes atuações pelo Arta Berlim. Um dos grandes destaques do Arta Berlim. André Cruz. Schumacher, não foi bem o Richa. O Richa, ele tá saindo do gol. O Richa, o Giorgio deu uma aula nele semana passada. E o Giorgio falou o seguinte, que hoje vai dar outra aula nele. Falou que vai dar uma aula. Semana passada o Giorgio deu uma aula de quando sair do gol. O Richa fica incomodado com essa notícia. Ele faz uma brincadeira, ele fica incomodado. Ele se incomoda. É que nem o Sorato quando tava fazendo uma brincadeira com ele. O Sorato, o Wilson conhecido como Sorato. Tava fazendo uma brincadeira com ele. Todo mundo viu ali na internet. Ele se incomodou e fez um acordo pra parar com a brincadeira. E vamos pro break porque o bicho vai pegar daqui a pouco. Voltamos depois do break.